E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre como lidar com as devoluções. Essa pergunta surgiu também no nosso box de perguntas do Instagram que toda segunda-feira eu solto ali pra você perguntar à vontade o que você quer saber, tá certo? Se você estiver acompanhando no YouTube, nosso Instagram tá aqui embaixo. Se você estiver no Instagram, só fica ligado que toda segunda-feira eu solto o box e a gente vai respondendo durante a semana toda, tá certo? Como lidar com as devoluções. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, lidar com as devoluções não é nada legal, não é nada prazeroso, mas ela é um risco de negócio, ela é uma consequência do nosso negócio. Afinal, a gente vende online, existe a regra dos 7 dias, do CDC, existe no caso ainda do Mercado Livre até 30 dias. E aqui eu não estou dizendo que você tem que aceitar todas as coisas erradas que podem acontecer nesse meio do caminho, tá certo? Sim, se você for fraudado, você deve questionar o Marketplace e provar que você foi fraudado. Se você receber um produto quebrado, você tem os seus direitos a ser buscado, tá certo? Mas pelo CDC, se a gente for analisar, a pessoa tem o direito dentro de 7 dias da devolução, tá? 100%. E aqui eu nem estou falando em casos de garantia. Se você assumir a garantia do produto, se você quiser dar essa garantia, você vai ter que dar uma garantia ali em produtos, 30 dias em alguns tipos de produto, 90 dias em outros tipos, mas não é nem sobre isso que eu estou falando, tá certo? Agora, como que eu lido nas devoluções, tá? Como eu já sei que isso vai acontecer, hoje ele representa, não representa, mas nós separamos e reservamos 2,5% do nosso faturamento para lidar com trocas, devoluções e erros possíveis que acabam acontecendo no decorrer de muitas vendas, tá certo? Então, 2,5%. Por quê? Porque isso me faz debater menos da situação com o meu cliente, isso me faz questionar menos o que está acontecendo e me faz resolver mais rapidamente, podendo focar e voltar a minha atenção porque realmente me dá dinheiro, tá? Não quer dizer, mais uma vez, que eu aceito todos os tipos, então a gente tem a tratativa, tem o processo para poder fazer as verificações. Um dos grandes erros que acontecem é quando a pessoa reclama com você, você não dá a solução ou você não deixa claro que você vai ter a solução para o problema dessa pessoa. Quando você faz isso, você está sujeito, sim, a receber uma reclamação, sim, a receber um pedido de mediação e sim, a ser punido, né, pelo marketplace do outro lado. Então, responda já de forma mais direta, tá? Mas, efetivamente, como que isso é tratado hoje na empresa? A gente tem uma planilha onde a gente acompanha todos os casos, você pode fazer isso via helpdesk, então tem lá o DS360, por exemplo, tem a Zendesk, tem vários lugares que você pode fazer ou até mesmo por status no seu ERP, criando um status de pedido ou no seu hub de integração, tranquilo para você fazer nesse sentido, tá? Eu gosto de colocar na planilha que dá uma visão melhor, então todo produto que ele é comunicado, pedido de troca ou cancelamento ou identificado que o produto está voltando, tá certo? Ele vai para essa planilha. Nessa planilha contém informações do canal de venda da pessoa que comprou, o problema levantado, a solução, a última solução tratada, tá certo? E uma observação, certo? Se esse produto tem um código de devolução, o código de devolução também estará ali, por quê? Quando esse pedido chegar de volta, ele é rapidamente encontrado na planilha e aí já se sabe o que tem que fazer, se esse produto vai para a descarte, se ele pode ser reintegrado, se ele não pode ser reintegrado, se ele tem que ser filmado antes de abrir, por exemplo, se há um produto que pode ser fraudado ou não, e você passa a ter controle de quais produtos que estão dando mais problema, pode acontecer no caso de devolução, não de insucesso de entrega, mas pode acontecer, e você também consegue identificar aumentos e possíveis fraudes que aconteçam no seu negócio, porque você passa a ter tudo planilhado. Uma dica é, no motivo da devolução e no nome do produto que está sendo devolvido, é você usar sempre os mesmos nomes e os mesmos termos, porque você consegue rapidamente filtrar e identificar, se você está tendo muita devolução por produto quebrado, muita devolução por produto com defeito, ali chegou que apresentou um defeito posterior, você consegue entender para encontrar mais rapidamente. E nessa planilha também contém o valor que a gente está gastando, o quanto que a gente está dispendendo para essa devolução, tá certo? Então, é dessa forma que a gente lida com as devoluções. Coloca aqui embaixo para mim como é que você tem lidado com as devoluções dentro do seu negócio, e se um produto gera muita devolução, toma cuidado, porque ele pode prejudicar a sua reputação. Se um produto dá muito problema, ele pode prejudicar a sua reputação. E se um produto, você não percebe, ele vende muito, mas ele também dá muito problema, você tem que analisar se ele está realmente gerando lucro para você, ao invés de ser um problema, tá certo? Então, um grande abraço e valeu!